1041, Júpiter já chegou para este lado aqui, a minha janelinha é para o oeste, olha Eu já não vou ficar esperando muito, já chegou, né? A minha janela está lá de boa, é o que acabou, não sei, não sei para ligar mais Engraçada, eu já perguntei, não sei para ele, o blog de agora está sim, são os últimos takes O celular não é ouro, estava mais outra câmera E é bom, mas, novo noite pessoal, é a rampa pessoal passando a rampa, pula As nuvens estavam voando com muita rapidez para lá, para o lado norte, elas estavam vindo do sul Agora elas não estão tão rápidas assim Promete, dia nublado hoje, feriado, dia nublado Aquela árvore está linda, ó, um pedacinho Bom dia pessoal O amiguinho passarinho já veio, olha que fofinho Está ali perto do poste, olha, olha que fofinho Todo dia ele vem aqui Então, eu sempre chamei de bisco, aí eu vi um site, que eles falam que essa florzinha aí é malvavisco Já... ... . 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